A aventura começa na hora de sair de casa Quando você tá com a moto E a garagem tá desse jeito Ela tá atrás do carro Aí muitas vezes eu penso, ah, não for de moto não Pega a chave e tira o carro que tá mais fácil Mais uma gravação noturna A noite é uma criança Quer saber a idade da noite? Ela está com 7 horas e 10 minutos Quer saber o dia da semana desta gravação? É uma quarta-feira? Quarta-feira Meio da noite, meio da semana E eu no meio do mundo de novo Com a câmera pendurada no capacete Algumas ideias penduradas na cabeça E uma comunicação pendente com você Que tá aqui acessando este humilde canal Vou pedir desculpa aí pela baixa iluminação Não tem muito o que fazer nesta hora Mais vale um vídeo noturno do que duas semanas sem vídeo Não é? O destino desta gravação Para onde eu vou Tenho vários destinos para uma só noite Estou pretendendo fazer mais de um episódio Imagine pegar um ônibus neste esquisito aí Que beleza Terreno baldio atrás Tudo escuro E um ponto de ônibus isolado ali Tem outro ali na frente Que é similar a ele Esse daqui Esse daí não tem nem onde sentar Escuridão Terreno baldio atrás É, não é só a questão do ônibus atrasar Não é só a questão do ônibus andar cheio Não é só a questão do ônibus demorar a passar Não é só a questão de quando você vai pagar O motorista ficar passando troco Não é só essa questão Ou só essas questões Não são apenas Tem muita coisa envolvida no quesito andar de ônibus Andar de transporte coletivo, né? E depois as empresas se perguntam Por que o público está desaparecendo Por que as pessoas estão querendo pegar Uber Querendo 99 Pop Querendo táxi Querendo moto Mas não querem ônibus São várias razões Se eu dizia para onde vamos nós nesta noite De quarta-feira Por volta das sete horas O que é que a gente vai fazer Bom, a minha esposa pediu para que eu fosse Uma determinada pessoa Buscar uma encomenda para ela Essa é a parte 1 do processo Ela ficou de confirmar Confirmar Antes dela confirmar eu já estou indo Porque eu não quero perder tempo Mas pode ser que eu perca a viagem Por isso eu digo Vou colocar logo a câmera Porque se der errado Se a mulher não estiver sabendo Não dá para confirmar Eu estarei pelo menos gravando um episódio Para o nosso humilde canal Humilde canal E se tiver confirmado Se der certo Eu já vou estar lá na porta A ideia foi mais ou menos assim Eu mandei a mensagem no WhatsApp Para a minha esposa E disse Eu posso ir agora Porque ela tinha pedido Quando eu pudesse Eu fosse lá Buscar a encomenda Avisasse para ela avisar A mulher que eu estava indo Aí eu mandei a mensagem no WhatsApp E disse Estou podendo ir agora Mas já fui pegando a moto Pegando a câmera Pegando as coisas E estou indo Estou aqui aguardando Ela me responder no WhatsApp Dar o sinal positivo Que a mulher vai estar me esperando Que ela vai avisar a mulher E tal Não sei se esse sinal vai vir Mas eu já estou indo Vocês fazem esse tipo de coisa também Ou só eu que faço isso, hein? Eu acho que eu sou meio louco Eu faço coisas que pessoas não fazem É lá no Geyser Esse compromisso Esta casa Bacana vai ser eu chegar lá Não tem ninguém A mulher não está sabendo de nada Sei lá, né? Vamos ver o que vai dar isso aí Aí sim Depois desse Dessa saída Ah, bem escuridão de novo Aqui na BR, hein? Depois dessa questão Resolvida ela, né? Se for resolvida Se for der certo Aí eu vou lá na praia Numa loja diet Para comprar produtos diet A loja fecha às 7h30 São 7h15, né? Você sabe Por aí Provavelmente vai estar fechada também É capaz de eu dar hoje Duas viagens perdidas Numa noite só Mas uma coisa será feita A gravação E eu puxei pro lado aqui A moto estava Sem querer embalar Embalou agora Deixa eu puxar aqui pra esquerda Que eu queria andar mais rápido Do que essa turma aí Que estava muito devagar Agora eu volto pra direita Porque a moto não consegue se manter Muito tempo na faixa da esquerda Sem alguém cortando luz Para mim E aí? Tá tudo bem com você? Tá tudo legal? Tá tudo positivo? Vibes boas? Vou interromper a gravação Porque tem excesso de vento E esse excesso de vento Eu sei Atrapalha a qualidade Além de tudo Tá escuro aqui Vou tentar voltar num lugar Menos ventoso E mais claro Até já Eu já cheguei aqui A altura do Viaduto do Geisel Praticamente Chegando ali perto do estádio Almeidão Do ginásio Ronaldão E até agora O meu celular não vibrou Parece que a mensagem Avisando que eu posso ir Ainda não chegou Mas eu continuo indo Hoje à noite Tem luar Eu estou vendo ela Não precisa nem procurar Vai o Jeristão Vai o Jeristão Vai o Jeristão Acho que aqui já tá bom Não tem aquela ventania Saímos da BR Acho que tá iluminado Minimamente suficiente Dá pra gente trocar umas ideias Comunicar Estamos passando ao lado Do Atacadão Uma das lojas atacadistas Na cidade Movimentada O trânsito está leve a moderado Moderado A leve E agora Vamos lembrar Onde que é a casa da mulher Nem sei Mas eu vou continuar Acho que é nessa rua mesmo Um cortezinho Um cortezinho no dedo Indicador É bem desconfortável Pra você ficar pressionando O manete de freio Tem que pressionar Deixando o indicador livre Pressionar assim Porque o indicador Tá com cortezinho Bem aqui Padaria E lanchonete Ainda não comprei pão Mas não vou comprar nessa padaria Que ela tem cara De que é caro Superbox Do Geisel Supermercado Colégio Escola Estadual De Ensino Fundamental E médio Cônego Francisco Uma praça Uma farmácia Cheguei Aqui é a casa da mulher Deixa eu ver Look fino Look fino Aceita cartões E eu cheguei Vamos tentar Vamos tentar Sim, de um vestido Sim, sim, sim Ela do oitzeiro Você é o que? Com o marido dela Já vim aqui com ela? Já? Vim, já com ela Até mais Amém, igualmente Bom, parte 1 Deu certo Parte 1 Deu certo Pensei que ia dar errado Mas deu certo Então agora Vamos para a parte 2 Que eu também acho Que vai dar errado Vamos ver se eu achando Que dá errado Dá certo também Que é ir lá na praia Na loja Diet Antes que ela feche Mas eu só tenho 5 minutos Torcer para o cara Atrasar lá no fechamento Que tem um cliente Que vai passar o cartão Fica errando a senha Bem muito Até ele Até dar tempo de eu chegar Será? Vamos lá Geisel à praia Do Geisel à praia Numa noite de quarta-feira A menina está atravessando Vem, continua Continua Já passei Já passei Eu não tenho tempo a perder Com licença e com desculpas Olha, deixa eu contar para você Nesse trajeto Aproveitar Arranjar coisas para te contar Eu estou com o site no ar Eu estou com o site no ar Continua a nossa página João Rocha É uma página para falar dos meus serviços De locução Você sabe, né Além dessa coisa maluca De motoboy De motovlogger De moto De moto Eu também sou locutor de rádio, né Então a gente Trabalha no rádio daí Então A página é para falar dos meus serviços Eu faço locução Gravo chamadas comerciais Eu também sei falar sério, né Fazer a propaganda do seu produto E claro Lancei uma web rádio Que pretende ser uma rádio corporativa Para você entender exatamente o que é isso E a moto não morrer no caminho Me dá um susto desse E continuar querendo morrer Tá Estou acelerando aqui Estou sentindo lá Querendo apagar todo o custo Ai Jesus Me ajuda Parece que a coisa deu drama aqui, hein Deve ter sido aquela Aquela pontinha de lixo Que engalhou na Na agulha do carburador Vai macho Anda Essa bosta Não anda Isso é carburador sujo, meu Morreu de novo Estou ferrado Estou ferrado, meu Ah não, meu Eu deixei a gasolina fechada Que loucura Que loucura Eu fechei a torneirinha da gasolina Essa moto tem torneirinha E eu fechei Que bosta Que susto, meu Pronto, agora me lasquei Fico preso aqui Coração saindo pela boca Ah, meu Deus do céu Eu estava falando dos meus trabalhos Não posso nem fazer uma propaganda Que já vem logo um drama Vamos explicar o drama, né Por que aconteceu isso Essa moto está com um probleminha no carburador Quando eu deixo ela No descanso lateral, né Descanso esportivo Ela meio inclinada Ela fica pingando gasolina E o mecânico me disse Ó, é melhor Você fechar a torneirinha Quando deixar a moto parada Porque se um dia Ela vazar mesmo com gosto Vai embora a tua gasolina toda Aí eu fiquei com medo Fiz isso Agora quando eu paro a moto Especialmente quando eu vou deixar No descanso do meio Mesmo que seja uma coisa rápida Eu desligo a gasolina Eu desliguei E esqueci desse detalhe Mas eu dizia Temos uma página que está no ar Uma página de locutor Para fazer propaganda dos meus trabalhos Eu também trabalho com a voz Nem só de aventuras motociclísticas eu vivo E aí a gente Está também com uma rádio corporativa E para entender isso melhor É melhor você acessar lá Joãorocha.com E se você quiser já pode acessar Inclusive Joãorocha.com Barra rádio Joãorocha.com Barra rádio Mas agora em dezembro Antes de 2020 Não Porque eu ainda estou organizando as coisas A partir de 2020 Você que ver Você que estiver vendo este vídeo Após 2020 2020 2020 para frente Pode acessar aí Que o projeto é para entrar no ar A partir de janeiro Se Deus quiser Vamos 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 Garotos Eu vou por aqui Não sei nem qual que seria mais o melhor O caminho para ir para a praia Já não estou mais nem preocupado Que A loja possa estar fechada Que agora eu já estou luto Que eu não fiquei a pé Eu pensei que eu ia ficar a pé Empurrando a moto Vamos 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 Mas eu vou pegar a BR Vou pegar a BR O vento vai soprar intensamente de novo Eu vou ter que interromper aqui a gravação E voltarei Para hoje Mas não Vou encerrar O próximo vídeo será para mostrar a iluminação natalina da praia E da lagoa Depois que eu estiver lá Vou continuar a gravação Fumando lá As luzes de Natal Para fazer o nosso especial de Natal Você vê como é que está a iluminação natalina de João Pessoa Será o próximo vídeo Tanto na praia como no centro Vou da praia até o centro Mostrando a iluminação As decorações de Natal Já que nós estamos em dezembro Grande abraço Muito obrigado pela sua audiência Que é muito honrosa E até a próxima Se Deus quiser Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho